E a gente encerra a edição do Acontece com imagens da transferência de um filhote de onça parda do bosque do Jequitibás para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres de São Paulo. O animal de três meses foi resgatado no dia 19 de março na rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Miriam. O filhote, que recebeu um chip para identificação e rastreamento, não precisou ser sedado para o transporte e chegou já ao destino sem nenhum problema. Ele vai ficar sobre cuidados por três meses e depois vai ser reinserido à natureza. Legal, né?